Boa noite, bem-vindos ao Contos Sombrios. Hoje, um unboxing especial, um unboxing de terror. Terror pelo conteúdo que tem aqui e também a dificuldade em receber essa caixa. Vamos abrir juntos e ver tudo o que tem aqui logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através deste vídeo. Sinta-se em casa, pode até ficar bem à vontade, mas eu preciso te alertar que o Contos Sombrios é um programa que tem uma terrível maldição. Mas calma, eu posso livrá-lo dela se você seguir passo a passo a orientação que eu vou te dar nesse momento. Deixe o seu like agora. Agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho. E se chegar lá na frente, eu estiver de bom coração, vou livrá-lo da maldição. Combinado? Mas não esqueça, o like tem que ficar de agora até o finalzinho do vídeo. E lá voltamos a conversar. Bom, vamos abrir então essa caixa especial nessa sexta-feira que antecede o Halloween. Porque nessa caixa eu só tenho coisas referentes a terror. Literatura e mangá de terror aqui. Mas eu vou contar pra vocês também o terror que foi receber a caixa. Antes disso, só preciso lembrar a todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom galera, vamos lá. Vamos abrir essa caixa aqui. Antes, só preciso contar pra vocês o terror que foi receber essa caixa. Eu fiz a compra no dia 11 do 10, com promessa de entrega para o dia 13. Que, por sinal, era sexta-feira 13 desse mês. Adivinhem, não recebi. E no site ali constava apenas, desculpe o atraso, sua nova data de entrega é o dia 18. Mas a caixa já estava no transportadora. Olha só que coisa estranha. Aguardei até o dia 19, entrei em contato de novo, conversei com a atendente e ela me falou Olha, houve algum imprevisto aí, mas assim, você deve estar recebendo hoje ainda até as 20 horas. Eu falei, ah, tudo bem, vou aguardar então. Obrigado. Não recebi a caixa no prazo, liguei novamente no dia 20, fiz a cobrança e aí o atendente me passou que a caixa tinha sido extraviada na transportadora. Olha só, não podia ter sido já avisado logo de cara esse extravio e já ter me providenciado um novo envio? Infelizmente não foi o que a Amazon fez, mas no dia 20 eles fizeram isso, cancelaram o pedido anterior, fizeram um novo pedido e recebi a caixa aqui, ó. No dia seguinte foi bem rapidinho essa segunda entrega. Agora chega de delongas, vamos ver o que tem aqui porque são três itens e está pesadinho. Vamos lá, vamos abrir aqui a nossa caixa. Só faltava que não está tudo bem, né? Por isso até que eu passei esse unboxing aqui na frente de outros que eu tenho aqui, para poder ver se está tudo bem. Aparentemente vai estar, vamos lá. Olha só. Ah, que bacana. Então, olha aqui, a primeira coisa é o livro Poltergeist, olha só, de James Kahn, da Darkside Books. Olha só, que bacana. Nunca li o livro, gosto do filme. Aliás, eu gosto dos três filmes, né, da série original lá da década de 80. Gosto mais ou menos do remake, né, o remake mais recente aí. Agora eu confesso para vocês que o filme original não é o meu predileto da trilogia. O meu predileto é o filme 2. Mas, olha, nossa, a capa muito bacana. Ela tem uns efeitos que saem da televisão. Acho que vocês não vão conseguir ver por aí. Em verniz localizado, muito bacana. O corte trilateral preto, bem bacana. Olha só, as mãozinhas aqui, ó, por dentro da tela. Incrível. Quem é novo aqui no canal, aguarde aí. Daqui a pouquinho eu inverto o ângulo da câmera e mostro as edições bem de pertinho, tá bom? O próximo foi uma dica que eu peguei no canal do Rubens Lima, o Lervicia. Um canal muito bacana, que eu sou fã, eu assisto direto e eu pego muitas dicas com ele lá de livros de terror. Ultimamente ele tem falado bastante também de outros tipos de livros e tal, que não me interessam muito, né? Mas quando eu vejo na thumb que é livro de terror, eu sempre vejo as resenhas dele, as indicações dele. E até hoje não me decepcionei com nenhuma, olha só, contos de horror do século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. Olha aqui, a capa bem bacana, né? Uma capa bem estilão, retrô, alombada. Última capa. O corte trilateral aqui, ele é... Parece aqueles de bíblia, né? Meio dourado, muito bacana. Na verdade eu não sei se é dourado ou se é só amarelo. Depois quando melhorar a iluminação aqui, a gente vai ver bem de pertinho. Tá aqui, ó, mais um livraço de terror aí pra gente ler, contos pra ler no dia 31. E por fim, consegui finalmente mais um volume do mangá Monster. Olha só, esse mangá aqui está muito difícil de conseguir completar. Olha só, esse aqui é o volume de número 4 do mangazão Monster. Eu tô aqui, agora com esse número 4 vai ficar me faltando os números 8 e 9, que é impossível encontrar. Se não forem relançados pela Panini, infelizmente não será possível e eu vou ficar sem o final da história. Então assim, eu tô com agora, né, do volume 1 ao 7 completo. Mas eu nem comecei a ler ainda, porque não adianta, né? Eu quero completar, porque se eu souber que nem vai completar, eu nem começo a leitura, né? Olha só, é um mangazão muito bacana. Opa, tô mostrando o lado errado aqui. Um mangazão muito bacana. Olha só, conta a história aí de um médico que logo no começo da história ele fica com uma dúvida cruel entre salvar uma criança ou salvar uma outra pessoa. Ele tem que decidir ali e a decisão que ele toma acaba, por circunstâncias, não sendo a melhor. É muito bacana esse mangá. Veio aqui, ó, um card. Olha só, que bacana. A edição tem sobrecapa. Olha só. Sobrecapa. Mangá da Panini. E a capa da edição toda preta. Eu, particularmente, eu gosto dessas capas todas pretas e tal. Eu acho bem sóbrio, né? Sensacional. É um mangazão que eu tô louco pra ler. Louco mesmo. Então tá aqui, ó. Monster. Mais um mangá que veio aqui, ó. Nesse pacotão de Halloween que eu peguei na Amazon. Vamos fazer o seguinte? Vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó. Dá aquela virada de página pra gente ver essas edições aqui, ó. Bem de pertinho. Vambora. Vamos lá. Vamos ver, então, bem de pertinho essas obras aqui que vieram no meu pacote especial de Halloween. Estão aqui, ó. As três edições. Vou empurrar um pouquinho pra lá. Vamos começar aqui, ó. Com contos de horror do século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. da Companhia das Letras. Olha só. Que bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na lombada. Eu achei essa capa muito bonita. Adorei a capa. Olha só esse aqui. Muito legal, né? A edição é em capa cartão. Tá bom? Olha só. Aqui, ó. Contos de horror do século XIX. Ah, mostrar aqui, né? O corte lateral. Que eu tinha achado que era estilo de Bíblia, né? Dourado. Não. Ele é um amarelo, né? Um amarelo assim, gema de ovo. Olha só. Amarelo forte. Muito bacana. Muito bonito. Então, vamos lá. Vamos começar a dar uma folhada aqui. Só pra vocês verem aí a edição de pertinho. Olha aqui. O papel parece ser aqui o pólen. Olha só. Que bacana. Vou aproximar aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui é o índice, né? Vou aproximar pra vocês verem os contos que tem aqui. E aproveitar e ver aí, ó. Tamanho da fonte, né? O tipo de fonte. A tipografia do livro. Olha só. São muitos contos, tá bom? Contos até curtinhos, ó. Da página 83 até a 87. Então, assim. É aquele livro pra você sempre ter ali na marca. Tá viajando? Tá fazendo alguma coisa? Deixa esse livro por perto. Que naqueles momentos que você não tiver nada pra fazer. Você pega e tem um bom conto. E, ó. Rapidinho. Contos que você vai ler rapidinho. Muito bacana. Uma introdução aqui, ó. Escrito pelo próprio Alberto. Olha só. Bem bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quantas páginas tem a edição? Vamos lá pro final. A edição tem... 546 páginas. Então, tá aqui. A primeira obra que veio nesse pacote que eu comprei. Agora, esse aqui, ó. Poltergeist. Eu estou colecionando esses livros da Dark Side. Em que ela traz os livros que depois viraram filmes, né? Eu tenho vários aqui. O bebê de Rosemary. Poltergeist. Todos que eles... O tubarão. Todos que eles vêm lançando, eu venho comprando. Olha só aqui. Aquilo que eu comentei com vocês, ó. Os efeitos que saem da televisão aqui, ó. No verniz localizado. Tá vendo, ó. Muito bacana. Um corte trilateral preto. Olha isso. Muito bacana, né? O fitilho vermelho. A gente já vai ver. Vou virar o livro aqui, ó. Pra gente ver a lombada. Esse aqui é a edição em capa dura. Olha só. Que macabro, ó. Um chiado macabro. Uma família perfeita e uma nostalgia sem fim. Em 1982, fomos sugados para dentro do televisor da família Freeling. Um portal criado por Spielberg e Tobey Hopper que assombrou muitas gerações. Poltergeist se tornou um fenômeno do horror mundial. Prepare-se para mais um resgate sobrenatural da caveira. Eles e Carol Wynn estão aqui. Agora é para sempre. Muito bacana. Que livro bonito. Que livro bonito. Olha só. Aliás, chamar um livro da Darkside de livro bonito é até estranho, né? Porque todos os livros da Darkside são caprichadíssimo. Olha só. Que bacana. Sensacional, hein, pessoal? Olha isso. Que legal, cara. Que livro bacana. Olha aqui a Carol Lane. Vou aproximar aqui para vocês verem o tipo de fonte, o tamanho da fonte. O papel também é o pólen. Olha só. Que legal. Vamos lá para o finalzinho. Opa, tem uma página toda preta aqui. O que é? Ah, são capítulos. Vamos lá. Olha aqui. Ah, e tem mais algumas coisas aqui, ó. Que bacana, ó. Pôsteres do filme. Propagandas em jornais. Muito legal. Que livro bacana. Olha. Mais uma peça muito bacana que a Darkside Books entrega para a gente. O livro tem aí, ó, aproximadamente 268 páginas. Por fim, vamos lá para o Mangazão Monster. Esse aqui, rapaziada, eu estou com medo de não conseguir completar. Esse é o volume 4. Como eu já mencionei aí, esse aqui já foi difícil para eu conseguir. Demorou para ele ser lançado de novo, né? Ali no site da Panini. O 8 e o 9 não encontra, a não ser no Mercado Livre, a preços assim. Chega a beirar mil reais uma edição. Olha só, que bacana. Simplesmente incrível. Aqui, ó, o card. Olha só. Que legal, né? Olha só. Olha, a folha é meio transparente aqui, ó. Que legal. Sensacional isso. Não me lembro se nas outras edições tem. Já expliquei aí para você que as outras edições, né? Para vocês que as outras edições ficaram. Estão aqui na estante. Eu não cheguei nem a ler. Olha só. Aqui os capítulos. Bem bacana, né? Olha aí, ó. E apesar dele estar escrito em inglês e tal, o mangá ele está traduzido, tá, pessoal? Isso aqui é normal. Essa coleção veio assim, não sei porquê. Olha só. Vou dar uma folhada aqui para vocês verem o estilo do mangaká, né? Olha aí. Olha aí. Muito legal. E ele vem com um fitilhozinho vermelho. Olha que mangá legal. Eu estou muito, muito, muito curioso para ler isso aqui. Ansioso. Mas eu não consigo, porque faltam ainda as edições 8 e 9. Se alguém tiver notícias aí sobre as edições 8 e 9 desse mangá aqui, ó. Deixa aqui no campo de comentários para mim. Tá bom? Bom, galera. É isso. Vou inverter o ângulo da câmera aqui para a gente poder fazer o encerramento do vídeo. Vamos lá. Então, tá aqui. Viram aí as edições bem de pertinho. E ficam aqui, então, dicas de leitura. Vou virar o mangá aqui, ó. Mesmo que ele fique ao contrário. Então, ficam aqui, ó. Dicas de leituras de terror. Que nenhuma delas eu li ainda. Mas peguei recomendações. E estou muito ansioso para ler. Vou deixar o link dessas três obras aqui, também, na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Bom, era isso. Agora eu preciso conversar com você. Que lá no comecinho eu tinha te alertado sobre a maldição do nosso programa. E chegou o momento. Você está assistindo ao vídeo ainda? Colocou o like lá naquele momento no início em que eu te alertei? Ótimo. Bom, nesse caso, então, a partir deste momento eu vou livrar você da maldição. E você já pode deixar aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu, pode deixar tudo aqui. E se por acaso você não gostou do vídeo, quiser tirar o seu like agora, já pode tirar. Não tem problema nenhum e nós não vamos perder a nossa amizade se você tirar o like, tá bom? Inclusive, pode colocar o dislike. Agora, se você deixou o like aí porque gostou do vídeo, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal. Toca no sininho. Dê uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.500 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera. Foi isso. Muito obrigado a todos. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assistam desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Fui. Fui. Fui.